Vamos agora falar das eleições de outubro, logo logo estão chegando né e as 14 cidades aqui do Vale já estão aí se movimentando para definir prioridades para os próximos anos e ontem foi lançado aqui em Blumenau um projeto inovador, Vale Europeu em Movimento, veja a reportagem. É na cidade que a vida das pessoas acontece, as políticas públicas voltadas para transporte, educação, saneamento são quase sempre parecidas entre os municípios da região, um exemplo é na saúde, juntos os 14 municípios do Vale Europeu tem 12 mil pessoas na fila de espera para consultas com especialistas, para cirurgias eletivas a fila é de 11 mil pessoas. Nossos 14 municípios eles são muito parecidos né, ele tem uma personalidade muito parecida, mesmo municípios maiores ou menores o problema ele é proporcional, mas ele é o mesmo né, o caso das cirurgias eletivas é muito claro isso né todos os municípios hoje tem um problema muito sério com as filas de cirurgias eletivas, então é uma pauta de todos. Em outubro deste ano o Brasil escolhe os deputados estaduais e federais, senadores, governadores e presidente. Pensando em janeiro, quando os eleitos tomam posse, a Associação dos Municípios do Vale Europeu lançou o projeto Vale Europeu em Movimento. Uma agenda foi montada e durante os meses de abril e maio todos os municípios da região vão receber a comitiva. Os primeiros encontros serão em Ascurra no dia 11 e Doutor Pedrinho no dia 12. O encontro em Blumenau acontece no dia 24 de maio. Quando o projeto chegar no município vão ser realizadas reuniões com gestores e secretários. No mesmo dia também acontece uma reunião mediada pelo SEBRAE com a presença de lideranças empresariais, comunitárias e políticas do município. Serão cinco meses de trabalho, isso porque depois das reuniões nas cidades acontecem outras duas etapas. São três momentos. O primeiro deles são essas escutas nos municípios com a sociedade civil. Na sequência a gente vai para uma conversa com os colegiados de políticas públicas. Os colegiados são formados por técnicos das prefeituras, liderados pela Associação de Municípios. E na sequência então a terceira etapa é justamente a Assembleia de Prefeitos que define o documento final para que nós possamos apresentar os candidatos. O objetivo é entregar em agosto o manifesto pelo desenvolvimento do Vale Europeu a todos os candidatos ao poder executivo e legislativo. Nós temos que entregar um diagnóstico da região aos nossos candidatos, desde deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da república. Um diagnóstico claro do que a nossa região do Vale necessita. A gente sabe que a gente vive no Vale, tem questões das enchentes, tem outras questões que envolvem turismo, envolve a saúde e que nós precisamos discutir como região. Não dá mais de ir à Brasília, cada um fazer o seu papel. E claro, vamos continuar fazendo, mas precisamos apresentar, principalmente ao governo do estado e às bancadas estadual e federal, uma reivindicação única que represente a nossa região, o desenvolvimento da nossa região.